Ladies and gentlemen and boys and girls Bom, vamos começar o grande campeonato de FIFA do Leo da Rued Isso mesmo galera, hoje vai acontecer um campeonato de FIFA valendo 5 mil dólares E o grande campeão vai levar pra casa 5 mil dólares Mas calma meus amigos, calma Que não é só isso Pro Leonardo conseguir reunir todos os seus amigos na casa Ele preparou um belo e um delicioso churrasco Então antes de começar a grande partida Os seus amigos já vão se alimentando Todo mundo já vai comendo e enchendo a barriga E se preparando pras grandes partidas E alguns jogadores já estão treinando E eu já adianto meus amigos que se preparem Porque pode ter muita treta neste campeonato Bom, tudo pronto Jogadores alimentados e videogames ligados Mas se vocês estão preparados para o grande campeonato Deixe nos comentários o seu jogador preferido Então meus amigos, que seja dada a largada E que comece a primeira edição de FIFA na casa dos Hunters E aí Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Mano, tem três cores Tem a cor vermelha, tem a cor branca e tem a cor preta A cor vermelha e preta é multiplicado por dois Se cair na roleta aqui agora, vai multiplicar meu dinheiro por dois Preto, 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 preto Preto! Vai, chama, chama! Chama, agora, chama, não, chama, chama, chama Chama, nossa, agora fiz a boa, hein, mano Fiz a boninha Continua no preto ou mudo pra vermelho, rapaziada? Vocês me dizem, continua na cor preta, vai Mano, isso aqui é muita sorte Mas dá uma adrenalina, tá ligado? Mano, você tem que botar a fé Que vai cair no preto Aí, preto, 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 preto Preto, 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 preto Preto, 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 preto Vermelho, perdi o que eu ganhei Vou colocar uma de mil agora Fiquei na mesma agora Ou eu vou pro vermelho ou eu vou pro preto Acho que eu vou continuar no preto, vai Mil reais no preto, rapaziada Isso aqui, mano, é jogar na roleta Isso aqui, meu parceiro Se eu acertar, eu ganho o dobro E se eu perder, eu perco mil Bora, 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 bora Preto, 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 preto Vai, 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 vai Chama, meu parceiro Ganhei, mano Nossa senhora Esqueça tudo, vai, multiplica meu dinheirinho Ó, seis mil reais Na minha banca, mano Eu vou de novo, agora eu vou no vermelho Eu tô olhando aqui o gráfico, ó E tá vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto Agora vai ser vermelho Eu, tipo, vejo mais ou menos por assim, tá ligado? Bora, 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 bora Bora, bora, vermelho Eu falei pra vocês, meu parceiro Chama que isso aqui é brecha Mano, é com esse dinheiro aqui que eu vou dar a premiação lá no FIFA, meu parceiro Bora Rapaziada, agora eu quero jogar com vocês o modo DICE, tá bom? Mano, um jogo muito que eu gosto, parece um campo minado Eu não posso pegar as minas, eu só tenho que achar os diamantes, tá ligado? Mano, vou colocar aqui na quantia Mil e quinhentos reais Oxi, coloquei um monte de dinheiro ali Mil e quinhentos reais Então bora lá, rapaziada, começar esse jogo aqui Começamos agora Mano, vamos ver se a gente vai conseguir ganhar esse aqui Se eu pegar uma mina, eu perco mil e quinhentos reais Mano, dois diamantes, já tô com dois mil reais se eu quiser sacar o saco Mano, três diamantes, dois e quatrocentos Se eu pegar mais um diamante, vai meio que dobrar Não, vai multiplicar Dois e novecentos Mais um, mais um, mais um, só mais um Um, dois, três, quatro Vai Cinco, mano, três mil Mais um, só mais um, só mais um Sei, mano Até babei, meu Deus do céu Quatro mil e quinhentos reais Eu acabei de pegar aqui no Miners, mano Retirei, tô com dez mil reais na minha banca E esse aqui, mano, é o site da Blaze É um site, mano Igual eu falei, pra maior de 18 anos, tá bom, rapaziada? Jogue com responsabilidade Você pode ganhar Igual eu ganhei hoje Pode perder Igual eu perdi aquela hora Mas, mano, é um jogo É um jogo de entretenimento E é isso, rapaziada Espero muito que vocês tenham gostado da Blaze Mano, ela é a patrocinadora oficial do canal Ela que apoia a gente, mano Nessas loucuras que a gente faz, mano Nesses prêmios de FIFA, tá ligado? É a Blaze, então, mano Então, rapaziada Quem quiser vir com a Blaze, mano Usa meu código Leo2022 E para as novas contas que se cadastraram Ele vai ganhar mil reais de bônus E quarenta rodadas grátis, tá bom? É só pra novas contas E também a Blaze tem suporte Vinte e quatro horas Durante sete dias Então, todo tempo tem suporte na Blaze Rapaziada, é isso, mano Vem com a Blaze E bora pro FIFA Bora pro vídeo Bom, agora que vocês já sabem Como que é o site da Blaze Partiu, meu parceiro Partiu Porque esse campeonato de FIFA Tá o que falar, meu parceiro É isso, mano 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 Se inscreva no canal. 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 Hoje vai começar o campeonato de FIFA aqui na Mação Hunters, rapaziada. É o seguinte. Mano, olha só essa galera aqui hoje pra participar. O que que vai acontecer aqui hoje? Mano, um campeonataço de PS5, mano. FIFA, tá ligado? Renato, a produção perguntou qual que é o goleiro do São Paulo. Você tá achando de burro, Rogério Senni, proxa. É o Rogério Senni. E o Rogério Senni vai matar 54 ainda, irmão. E 4 Gans. É o seguinte, rapaziada. Eu vou fazer esse campeonato pra vocês. Mas, mano, só vai ter um ganhador. Nessa casa aqui, mano, tem uma competição. Não, não, não. Vai ter só um só. De verdade. Tem uma competição de quem é o melhor no FIFA, tá ligado? Então, eu me propus a fazer um campeonato aqui. E vai levar pra casa o ganhador. 5 mil reais. Mano, eu montei uma estrutura nervosa lá dentro. Com dois videogames, duas TVs, um do lado do outro. Pra as pessoas poderem jogar. E vamos ver realmente quem é o melhor do FIFA aqui na Mação Hunters. Mano, aqui tem moradores. Tem amigos. Agregado. Mano, agregado. Tem família. Tem. Traidores. Pergunta. O que é que ele tá fazendo na vida dele? Pergunta. Amar só o que eu preciso. Mano, você acha que você vai ganhar? Eu acho. Tem certeza? Não, tipo, ganhar de verdade. Eu vou amar só um por um aqui, ó. Ó, rapaziadinha é o seguinte, mano. Temos dois troféus aqui. Pra mim, dá pros... Não vou dar pra ninguém aqui, seu safado. Ah, não. Vai dar o troféu, né? Eu vou dar troféu pra rapaziada. Vai dar o caneco. Mano, temos dois troféus aqui. Rapaziadinha, aqui, ó. Tem o grande troféu. E junto com esse troféu, você vai ganhar, mano, nada mais, nada menos do que o poder de falar que você é o melhor do FIFA, da casa Ramblin. Ah, esse poder eu já tenho. Mano, tipo, você vai jogar na cara de todo mundo que você foi o campeão, tá ligado? Não tem pessoa melhor que você porque você tá com o troféu na mão. E esse aqui, mano, esse aqui é pra quem fazer mais gol na partida. Esse aqui, meu parceiro, a pessoa que ganha esse troféu, ela vai poder humilhar quem ela quiser porque... E não vai pagar o churrasco. E cinco reais pro primeiro. Pai, quem passa mais gol e não ganha nada, vai ganhar milão aí. Milão, 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 milão. Então, mil reais pra quem fazer mais gol. Mil, 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 mil. Tem que ganhar mil aí. Mil! Com mil. Com mil, caralho. Com mil, caralho. Com mil, caralho. Então, a pessoa que ganhar esse troféu vai ganhar mil reais. A pessoa que ganhar esse troféu vai ganhar cinco mil reais, rapaziada. Mano... É o jogo que ganhar mais gols, é isso? Isso. Ó, não é o artilheiro de todos os jogos. É o gol que mais... É, tipo, é a partida que... Eu só quero pegar um, por exemplo, foi o Coronado e o Márcio. Por exemplo? O Coronado, mano, fez 10 a 1 no Márcio. Mano, ele vai poder levar esse troféu. Ah, legal. E mil reais, tá ligado? E vai jogar na cara do Márcio a vida inteira, mano. É, tipo, o troféu da humilhação, esse aqui. É isso, o cara que perdeu esse jogo, tinha que levar uma covada na cabeça, mano. Mas isso... Ainda bem que eu não vou jogar, hein. E o tipo aqui. Perdeu. Olha, vai ser tão humilhado, ó. Vai ser no meio de todo mundo, mano. No meio do tipo de geral. E esse aqui, mano, a pessoa vai poder chegar na estante dela, com cinco mil reais. Olha o troféu que a galera ganha. Passa aí no escorredor, tá aí, galera. Não deixa aí. Não, esse troféu, mano, esse troféu aqui é... Eu paguei caro, quem deixar jogado aí não tá participado no próximo... Mano, isso aqui é meu amigo de céus. Então é isso, rapaziada. Vamos fazer, então, a chave. Vai ser uma batalha como? Vai ser tipo assim, vai ter sete pessoas de um lado, batalhando contra sete pessoas. Vai ser uma batalha de mata-mata. Não vai ter repescagem. A pessoa que perder já tá eliminada. E a pessoa que ganhar vai passar de fase até o final, tá ligado? E se perder de zero, tem que pular na piscina? Se perder de zero, vai ter que pular na piscina e eu vou lá na cabeça. Isso é dois a um, zero, de um a zero. Isso é uma parte de zero, dois a um. Quatro a zero, quatro a zero. E o time? Perdeu. Então vamos, então. Então vamos lá, rapaziada. E esse jogador chorão, como que faz? Vamos lá, vamos, mano. Jogador chorão. E eu vim esquecer. Eu não sou chorão. E se der briga? Não, se der briga eu vou gravar. Mano, eu só tô gravando esse vídeo pra vocês, rapaziada, porque aqui em casa é um treteiro. Mas um treteiro de quem é melhor? O Márcio que fica aqui só. O Márcio, cadê o Márcio? Ô Márcio, se defende aqui, Márcio. Tão falando de você aqui, Márcio. É o Dani, certeza. Deus, eu não falei nada. O Renato falou de você. O Márcio Lux é o cara mais chorão da vida. O Ben tá reclamando da televisão. Não. Paga meu pizza aí. Ô, Florego, eu gosto pra vocês. No treino o Coronado já perdeu pra mim. Tem mais. Chorão. Tem mais. Chorão. Ô, Bob, no treino. Falaram que o Coronado tá solteiro, eu vou ficar com ela. Falaram que o Coronado tá solteiro, eu vou ficar com ela. Não. Pera, é o que é o papo. Vamos ao outro lado. Aêêêê! Aêêê! Amaziada, vamos fazer o chaveamento aqui então. E, mano, olha desde que horas eu tô fazendo. Não tava gravando. Mentira, hein? Aranhei. Mano, eu vou fazer o chaveamento agora. E, mano, olha como tá muito disputado isso aí. Não, olha a bagunça que já tá. Mano, eu gravei de manhã, os moleque treinando, e ficou assim, ó. É esse cara, né, viado? Será que eu pego você, viado? Ô, coronado, joga, 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 joga. Foi isso aí que o Renato falou. Nossa. Tchiquela sirene? Rei, rei, rei. Ó, vem cá, Dani, vamos fazer aqui agora. Bom, você vai colocar os nomes. Ah, aqui tem chifre, não quer falar pra ninguém. 14, vamos colocar aqui dentro. Aham. Não tem que... Se eu ganhar, eu vou fazer alguma coisa aí também. Tem que tirar os papelzinhos, vamos fazer os papelzinhos, nós vai colocando, tipo assim. Vamos fazer os papelzinhos aqui, ó. Rapaziada, tá todos os nomes aqui. Com certeza que tá todos. Todos aqui. Não adianta pegar. Eu vou colocar aqui dentro, por aí. Ah, não adianta pegar, é o primeiro que sai com o primeiro, né? Isso. Vai fazendo daqui pra cá, ó. Ó, vamos fazer o seguinte. Quem vai ser o primeiro a pegar, o Dani vai colocando em sequência, tá bom? Porque já vai sair os nomes. Tipo, não importa, eu vou pegar e vou ler o nome. Vocês não precisam pegar, porque vai ser a sequência que... Tipo, a sequência aqui, ó. Tipo, Dani e Bruno. Dani e Bruno, primeiro jogo. Ah, beleza. Primeiro jogo, entendeu? Eu já tô gravando tudo pra vocês entenderem, rapaziada, como que vai funcionar. Então tá tudo aqui. Vai, pega primeiro. Primeiro papel sorteado aqui pra ser o primeiro jogo. Eduardinho! Cachorro-humor. Cachorro-humor. Ai, sorteio. Ai, eu tô me enxergando. Vai, Edu. Vai. Contra o Vitão, vai. Contra o Vitão agora. Vamos ver pra quem o Eduardinho vai jogar. Eu quero, eu quero. Coloca contra eu, pelo amor de Deus, pra amassar isso. Ah, é o Márcio! Ah, é o Márcio! É o Márcio! Vem, Eduardinho. Du, 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 du! Os humilhados, os humilhados. Mano... Mano, a próxima chave... Mano, o jogo vai ser de 45 minutos no tempo do jogo, só que pra gente aqui na vida real 6 minutos cada lado. Doze minutos. Isso. Sem pênaltis. O próximo jogo vai ser Jota! Vamos ganhar quem? Vamos ganhar quem? Vamos ganhar quem? Vai! Vamos ganhar quem? Vamos ganhar esse aí, Jota! Vamos ver pro... Vamos ver quem o Jota vai jogar aqui. E Vitor! Vamos agarrar o bosqueinho. Vitor, calma! Vai dar vitrine mais. Vai ser muito bom, muito bom. Próximo papelzinho. Vamos ver, vamos ver. Léo! Léo é o Rolete. Eu tava? É o Léo Barbeiro. Eu falei. Vou arrebentar, vamos ver. Pedro, mano. Agora eu quero pegar o Renato. Você nem ia jogar. Léo, é eu. Eu tava, galera. Eu vou pegar o Renato. Eu não entendi essa mãozinha aí que você falou. Olha aí, Coronado, pra eles? Próximo papelzinho, vamos ver. Daniel Mendes! E aí o Léo, hein? E eles já treinaram juntos. Já, já. Vixe, mano. Vamos ver aqui. Outro papelzinho. Lá eles. Próxima chave. Tiozen! 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 Renato. Vamos vê. Jose contra... Renato! Aviado! Uuuu! Vai ter a cara no mercado. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Jogo de reserva, mano. Vamos ver. Próxima chave. É o cadastro moral. Deixa eu ver. Como que tá aí? Agora vai começar as outras aqui, ó. É. Já tem quatro jogos, agora faltam três. Falta metade. Agora vai ser... Renan Fiori! Qual pra quem você vai jogar, Renan? Ai, meu Deus do céu, Gui. Gui, Renan. Vai. Gui, caiu, caiu. Gui. Dois, um, e... Renan Fiori! Renan Fiori! Renan Fiori! Renan Fiori! Renan Fiori! Se eu ganhar, você termina com a minha irmã. E se você ganhar, eu termino com a minha irmã do Coronado. Quebra! É, o que eu tenho que trabalhar? Os caras... Os caras cês descobriram, né? A minha irmã do Coronado é a minha face. Que quem que é o corno, né? Eu também. Eu também. Dei de criança! Dei de criança! Dei de criança! Dei de criança! Próximo! Próximo? Gabi! Cadê o meu? É você? Uuuh! Uuuuh! Cê é bom? Cê é bom? Não sei. Paga o brinquedo. Mano, de verdade, minha bomba é ganhar contra o gás Vai ser contra o Gui Eu acho que é eu Você vai querer você contra você? Eu quero amassar ele, irmão Se eu ganhar do seu, eu não vou ficar só mina Então vai então Ué? É uma maraca Renato, Renato, Renato Você falou isso O que é isso? Lembrando A última chave agora aqui Olha a última chave Mano, a última chave então Bruno Mareto Bora, bora, vamos lá Contra Boto BC Boto Gui Tem Boto e Gui, mas só tem uma Gui na chave fizeram Guiii na beee Boto Jonas Boto eliminado Bruno Bruno! Boto e Bruno? Eu não jogo. Você vai jogar sim. Eu jogo. Ae! É o Exame que eu não jogo. Futebol Internacional! Português, né? As coisas vão perder no papel, deve ter perdido o papel aqui, mas o último vai, então, você Boto contra o Gringo. Quem escreveu os papéis foi o Chifu, tá ligado? O Coronado já deve ter perdido, porque eu fiz papel com ele e tava o nome do Boto. O baseado, então ficou esse chaveamento, tá ligado? Vou mostrar pra vocês O bagulho tá pegando fogo Rapaziada, aqui é tudo se alimentando Churrascão comendo solto E mano, deixa eu mostrar a estrutura Do bagulho pra vocês, meu parceiro Mano, aqui é onde que a rapaziada vai jogar Montei uma TVzinha aqui, ó Vai jogar uma pessoa aqui A primeira chave e tal E outra pessoa vai jogar aqui Mano, tem vários controles, tá carregando Tudo certinho, tá ligado? Pra poder acontecer esse evento Não foi nada fácil Ó, a gente chegou de manhã Colocou o videogame, colocou os controles pra carregar Tá ligado? Já pegou esse daqui, ó Já montou, colocou o videogame aqui em cima Tirou todas as coisas que estavam aqui Colocou uma TV, comprei Uma TV, mano Só pra ir, deu errado o HD Mano, foi um tranco Pra fazer tudo esse bagulho Tipo, reunir toda a galera, tá ligado? Mano, tudo Não foi só, tipo, rapaziada Vai ter um churrasco e o campeonato de FIFA Segurar esse monte, esse brutamonte aqui Que não para de falar um minuto É difícil, meu parceiro Você tá confiante? Tô, vou pegar o Du Vai pegar o Du? Vai ganhar ele Mano, você tá ligado Vou pegar o Vitão, vou ganhar o Vitão também Mano, vai dar o que falar, rapaziada Mano, esperem de tudo nesse campeonato de FIFA, rapaziada Porque tudo pode acontecer Pode acontecer briga Pode ser falatória Pode falar que roubou Pode acontecer de tudo, mano No final só vai ter um ganhador E eu quero que vocês acompanhem tudo isso comigo, tá ligado? Coronado, você vai pegar o Gabs, meu parceiro Mano, eu cantinho mais tão confiante na minha vida Eu acho que você pode ganhar o troféu dos mil reais Que é o... Mano, é o troféu do... Do MIP, tá ligado? O troféu do Gabs O troféu do artilheiro Você acha que você vai ganhar? Tipo, não o campeonato Mas o artilheiro acha que eu ganho Porque é contra o Gabs, só tá Você vai fazer muito gol? 16 gols Duvido 16 gols Gui, você vai jogar contra quem? Mano, eu vou... Eu caio contra o Bruno E mano, eu acho que ele não joga tão bem Eu também não jogo muito bem Como os caras aqui Mas eu vou dar o sangue E carrinho Muito carrinho Sangue e carrinho Não, não, mano Ó, eu queria falar nada não, galera Mas... Vou ganhar Encher de chope, ó Duvido Mano Tá, moleque Pico Bayern Ó, mano, quem que vai levantar essa taça, velho? Quem vai levantar essa taça? Cê tá doido, meu parceiro Nossa Tô, tô confiando, tô confiando Bom, rapaziada, então, mano O dinheiro tá aqui A rapaziada já tá se preparando Mano, eu já vou colocar os primeiros jogadores pra jogar agora E vamos ver quem vai ganhar Os primeiros jogaram Márcio Robles e Tu Fontolan O cantor, meu parceiro Então, bora E vamos ver quem vai começar ganhando esse campeonato Eu vou deixar esse vídeo por aqui E, mano, não perca nenhum vídeo do campeonato Que vai acontecer exatamente agora Demorou? Então é isso Valeu, falou aí Fui